Comecei a gravar, tá? Agora tá gravando. Gravando aí, porque parece que tem colega aí que tá com problema de internet, né? Coisa maravilhosa. Deus. E tem nenhuma palavra que sai da nossa boca que seja de destruição. Eu tô surdo desse ouvido, basicamente. Quer ver? É, tô surdo. Só tô explicando a voz interna agora. Ai, Celso. No médico hoje. Não tinha médico. Vamos compartilhar a tela. Então, vamos lá. Capítulo 4. A gente viu aqui a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é esta equaçãozinha maravilhosa aqui. Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G. Mais P1 sobre gama. Igual Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G. Mais P2 sobre gama. Essa equação faz o quê? Ela relaciona propriedades do fluido em dois pontos diferentes. Ela relaciona propriedades do fluido em dois pontos diferentes. É isso. É isso. Então, bola pra frente. Essa equação de Bernoulli aqui, ó. É uma equaçãozinha muito fácil de usar. Nela, a gente tem altura, velocidade e pressão. Tanto do ponto U quanto do ponto 2. E essa aí é a relação entre essas grandezas, tá? Então, vamos fazer um exercício aqui pra gente ver uma utilização prática dessa equaçãozinha aí, ó. Vamos fazer um exercício do livro aqui, ó. Nosso livro maravilhoso. Né? Livro em vão. Vão. Então, olha aí. É um livro. Esse aqui é um exercício do livro. É o exercício 1 lá da Lichas Exercício, tá? Do livro. Livro em que vocês têm. Internet. Internet. Então, olha só. Determinar a velocidade do jato do líquido no orifício do tanque de grandes dimensões da figura. Considerar o fluido ideal. Talvez seja melhor fazer um exercício aqui do próprio livro antes de fazer esse ali, ó. Vou fazer primeiro... Perdão, tá, gente? Eu vou fazer primeiro... É... Vou fazer primeiro esse exemplo aqui do livro sobre equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli, tá? Esse exercício aqui, deixa eu avisar logo. Ele é um exercício um pouco mais complicado. Ele já tem tudo dentro dele, já. Ele é um pouco mais difícil. Mas deixa eu explicar pra vocês aqui o que é isso aqui antes de fazer o exercício, né? Antes de ler as coisas e tentar aí fazer o exercício, né? Vamos lá. Isso aqui se chama tubo de Venturi, né? Tubo de Venturi é um tubo, né? Onde tem aqui um manômetro com um tubo em U, conectando duas seções aqui, né? A seção com a área maior e a seção com a área menor. Isso aqui se chama tubo de Venturi, né? Ele é importante porque permite você calcular a velocidade baseada em pressão, por exemplo. Essa é uma coisa que se faz com tubo de Venturi. Várias coisas se fazem com tubos de Venturi, né? Tubo de Venturi é o que é utilizado. Tubo de Venturi e tubo de Pitot, né? Então as coisas são utilizadas em aviões pra medir a velocidade. Como é que o avião tá lá em cima voando, sabe a velocidade que ele tá? É simples. Lá tem um tubo de Venturi lá medindo a velocidade, né? Tá bom. Isso é uma utilização disso aí. Agora a gente vai aqui fazer a conta, né? A continha na qual se baseia o tubo de Venturi, né? O que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, ó. Entra um fluido aqui, né? Pode ser ar, pode ser água. Aqui no exercício é água, ó. Entra água nesse tubo aqui de seção 1. Passa por essa garganta aqui, ó. Passa por essa garganta. Passa por essa garganta aqui, né? Com a área menor um pouco, né? Com essa seçãozinha aqui menor. Tá? E aí sai aqui do outro lado, né? E a ideia é que você com esse manômetro aqui, com esses desníveis aqui, né? Com esse desniveuzinho aqui, tem o mercúrio aqui, né? E por causa da velocidade aqui, aqui a pressão aqui em 2 é diferente da pressão em 1, né? Aí o mercúrio acaba ficando com o desnível aqui, que nesse caso aqui é 10 centímetros, né? Sabendo esse desnível aqui, ó. Tá? A gente consegue calcular a vazão, por exemplo, de água aqui. A gente consegue calcular várias coisas, na verdade, no tubo de vento, né? Então vamos ver o que o exercício está pedindo. Tá bom, gente? Isso aqui, só para lembrar, é uma aplicação do quê, meus queridos? A aplicação da equação de Bernoulli. O que é a equação de Bernoulli? É essa equaçãozinha aqui, ó. P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 é igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Essa é a equação de Bernoulli. O que são essas grandezas aí? Bom, Z1 e Z2 são alturas dos pontos escolhidos. A primeira coisa que você vai fazer para a gente usar essa equação é escolher dois pontos, dois pontos por onde está passando o fluido para a gente fazer a análise. Então, aqui nesse exercício, os pontos meio que ficam marcados aqui pelo próprio enunciado, né? Vou escolher esse pontinho aqui, né? Na seção 1 e esse pontinho central aqui na seção 2. Coloquei, literalmente, pontos pretos aqui no desenho, né? Para facilitar a nossa compreensão aqui. Esse pontinho preto e esse pontinho preto. Então, Z1 é a altura desse pontinho preto. Z2 é a altura do pontinho 2. Z2 é a altura, professor, mas aqui na figura não tem nenhum eixo. Então, você escolhe o plano horizontal de referência que você quiser. Você escolhe o plano horizontal de referência, né? E, então, diz quem que é a altura. Eu que não sou bobo nem nada, eu coloquei o eixo Y aqui, passando justamente por essa reta que passa pelos dois pontos, entendeu? Passei justamente por aqui, por esses dois pontos. Olha que legal. E aí, esse eixo Y aqui, ó. E aí, o eixo Y fica aqui, de tal forma que a altura desse ponto e a altura desse ponto é zero. Ao escolher o eixo de tal forma que a altura é zero. Às vezes, o exercício vai te dar lá a referência. Às vezes, não. Quando não te dá, você escolhe num lugar que faz ficar bom para você, entendeu? Faz ficar bonzinho para você. Tá bom, meus queridos? Entendido aí? Hoje de cedo, meus alunos foram arrebatados, né? Eu estava dando aula e ninguém mais me respondia. Estava lá dando aula e ninguém me respondia. Pensei, sobrei. Falei, meu querido. Aparecido? Ah, entendi. O outro procurou. Fui eu. Se puder voltar aí. É bom. Estou voltando. É, é meu jeito de repetir mil vezes. Esse é o meu celular. Então, você pode ter certeza que eu vou repetir isso ainda mil vezes. Deu uma travada aqui. Eu vou ainda repetir mil vezes, né? Então, a gente está tentando aqui resolver o exercício. A gente nem leu o enunciado ainda, tá? A gente não leu o enunciado ainda. O que eu estou fazendo aqui é a revisão da aula passada, né? Então, aqui. A equação de Bernoulli, essa equaçãozinha, foi demonstrada na aula passada. Opa, alguém postou alguma coisa aqui. Credo. O que é o credo? Ah, os alunos de hoje de manhã foram arrebatados? Foram mesmo. Eles estavam falando e, de repente, ninguém mais falava nada. Então, a revisãozinha aqui. Aqui é a equação de Bernoulli. Eu estou explicando. A gente tem que escolher dois pontos, né? Por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Aí, no caso, Z1 vai ser a altura desse ponto. A V1 é a velocidade da água, do fluido, quando passa por esse ponto, né? P1 é a pressão nesse ponto. E Z2, V2 e P2 é a altura, velocidade e a pressão nesse ponto 2 aqui. Tá bom? Então, a relação entre elas aqui é essa equação, que é a equação de Bernoulli. Aí, a gente usa essa equação para calcular as coisas que nós precisamos. Em geral, os exercícios, eles permitem você calcular apropriadamente essas coisas. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá fazer um exercício? O que vocês acham? Agora eu posso passar? Quer que eu explique de novo qualquer coisa que eu falei? Estou só lembrando. A gente vai usar essa equação de Bernoulli aqui, ó. O exercício lá na prova, a equação de Bernoulli, ele é muito, muito simples, tá? Só pra lembrar. Deixa eu repetir isso aqui, pra você não ficar desesperado. Esse exercício aqui, ele tem muita coisa dentro dele. Ele é mais complexo do que... Ele é bem mais complexo, tá? Então, relaxe. Fica tranquilo aí com relação a esse exercício aqui. É só pra ensinar a equação de Bernoulli num caso já mais difícil, né? É o livro. Fizendo o primeiro exercício do livro. Fala aí, minha querida. Você que estava começando a falar aí. Tá tudo bem? Por quê? Como assim, tá tudo bem? Ué, não sei. Tu parece que tá ligado no 220. Olha, eu vou contar uma coisa. Eu já falei isso pra vocês na sala. Eu sou hiperativo. Eu sou assim, o tempo todo. É, mas hoje você tá mais que o normal? Você tá bem? Você comeu muita sufa hoje? Acabei de chegar na academia. Peraí, que academia? A academia tá aberto? Tem academia aberta. A academia dos amigos, que chama. Adriano, o que que tu tá aprontando? Ó, a aula tá sendo gravada. E daí? A professora tem que estar no 12 meses. Com esse tanto de interrupção, tem que ser desse jeito. Né? Tem que ser tipo de suporte. Bora pra aula. Vamos aproveitar a revisão aí. Ô, Renato, tá tendo interrupção? Bora pra aula. Bora pro exercício. Tá bom, então, gente. O vídeo tá falhando? Tá. Não, tá de boa. Arrocha aí. Ah, ela falou interrupção dos colegas. Entendi. Gente, olha só. Nossa aula de revisão, ela vai pegar, tentar fazer alguns exercícios. Claro que não dá pra fazer todos, né? Mas só que as nossas últimas 5 ou 6 aulas foram gravadas. Elas estão no YouTube, tá? E aí, lá tem exercícios. Milhares de exercícios. Milhares, olha só. Tem muitos exercícios explicados, né? Então, vocês não precisam ficar preocupados como se hoje fosse uma aula derradeira, não. Sob a prova, eu tentei justamente fazer aquele esboço, aquele simulado lá pra vocês, justamente pra deixar vocês cientes já tem mais de uma semana sobre o que que vai cair na prova, né? Apesar de que lá não tem as questões exatas que vão cair na prova, se você souber fazer aqueles esboços lá, com certeza você vai saber fazer a prova. Isso aí é sem sombra de dúvida, tá? Você não precisa ficar preocupado com relação a isso, não. Eu vou só lembrar, vou tentar lembrar algumas coisas aqui, hoje, que já foi falada há muito tempo e talvez você não lembre, né? Então, as questõezinhas lá da primeira e da segunda aula. Lá na primeira e na segunda aula, teve questão lá que eu falei, olha, isso aí vai cair na prova. Quem anotou no caderno, anotou. E quem não anotou, vai lembrar que hoje, talvez, né? Então, eu vou tentar mais falar das coisas que nós vimos lá atrás, né? Do que tentar salvar alguém no sentido de explicar, reexplicar, dois, três meses de matéria hoje, né? Não dá. Mas, assim, vocês têm as aulas gravadas. A gente tem essa sorte aí, agora, nesse momento, né? De que as aulas estão gravadas. Tá bom, gente? Então, vamos seguir em frente aí. Então, vamos fazer o exercício, de novo. É um exercício sobre a equação de Bernoulli. E esse exercício é o exemplo do livro. Não quer dizer que é o exemplo que eu faria para ensinar essa matéria. Eu acho esse exemplo bem difícil para ser o primeiro, né? Mas vamos lá, porque é um exemplo bom, fácil de entender também. Bora lá. Então, tá bom, Géssica, né? Obrigado, André. Então, vamos lá, as mulheres aí. A água escoa em regime permanente no venturi da figura, né? Então, tubo venturi, né? Tubo de venturi. No trecho considerado, supõe-se as perdas de atrito por atrito expressivo e as propriedades uniformes nas sessões. Essa é uma informação importante aqui, na minha opinião, né? Minha opinião aqui. Esse negócio de dizer que a propriedade é uniforme na sessão, né? Lembrando que a equação de Bernoulli só vale nessa situação, né? Que as propriedades são uniformes na sessão. Tá certo? E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, tá vendo essa sessão, por exemplo, aqui, ó? A mesma pressão no pontinho preto é a mesma pressão aqui nesse ponto, ó. É a mesma pressão aqui em cima. Em qualquer ponto da área, né? A pressão vai ser a mesma. É uma aproximação. E a velocidade do fluido vai ser a mesma, né? E a altura não, mas o resto sim, né? As propriedades do fluido, né? Elas são as mesmas. Agora, vamos lá. Ele vai dar um dado aqui, ó. A área 1 é 20 centímetros quadrados. Nós temos essa área. Enquanto que a garganta 2, essa região aqui chamada de garganta, é 10 centímetros quadrados, né? Então, a área aqui é o dobro da área aqui. A única informação aí que ele vai dar numérica é essa. Olha que coisa interessante. Só tem que saber aqui as áreas dessas gargantas pra você tirar um monte de... Não. Tem outra informação numérica que tá no próprio gráfico aqui, né? O desnível aqui no tubo, né? É 10 centímetros. A área 1 é 20, a área 2 é 10. O manômetro, cujo fluido manométrico é o mercúrio, né? Aqui tem mercúrio, né? É ligado entre as seções 1 e 2. Está ligado aí entre a seção 1 e 2, tá? Muito bem. E indica o desnível mostrado na figura. Então, o desnível aqui é de 10 centímetros, tá? Entre a altura máxima do mercúrio aqui e a altura mínima do mercúrio, a gente tem 10 centímetros de mercúrio aí. Então, pede-se a vazão que escoa pelo ventre, né? Então, qual é a vazão? Vazão, né, gente? Vazão. Qual é o volume por tempo? Qual é o volume por tempo? Como ele falou a vazão, né? Ele não falou vazão volumétrica, ele só falou vazão, mas aí você tem que entender. É a vazão volumétrica, né? Quantos litros por segundo, né? Quantos metros cúbicos por segundo de água está saindo desse tubo. Olha aí que legal. Esse exercício. Esse exercício aí. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha como é que é a ideia. Olha como é que é a ideia aqui. A gente vai usar, obviamente, a equação de Bernoulli. Alguém pode me responder por que eu falo que é, obviamente, que a gente vai usar a equação de Bernoulli? A diferença entre dois pontos? Não, porque quando a gente trabalhava... As propriedades uniformes nas sessões. Não. Mas isso é bom, Joel. Eu sei que você falou de propriedade, é bom, mas não é ainda, não. É muito mais básico do que isso. A gente estudou duas coisas. Água parada, fluído parado... Mesma quantidade que entra é a mesma que sai? Bom, isso é verdade, mas não é a resposta da pergunta que eu fiz. Mas, sim, nesse tubo, tudo que entra sai. A vazão é constante, é verdade. Quer dizer, vale a equação da continuidade, né? A equação da continuidade, inclusive, está até escrita aqui, mas não é essa a resposta que eu estava querendo. A resposta é o seguinte. O fluído está em movimento, gente. Como o fluído está em movimento, a gente tem duas equações para trabalhar. São essas duas que estão aí no quadro, que estão aqui na tela. São essas duas aqui, ó. O fluído está em movimento, a gente tem equação da continuidade para trabalhar e a gente tem equação de Bernoulli para trabalhar, tá bom? Se não estivesse em movimento, se o fluído estivesse parado, a gente já saberia a velocidade. As alturas, só de saber aí a descrição geométrica do negócio, a gente saberia. E a pressão seria relacionada pela lei de Stevin. Lembra da lei de Stevin? P2 igual a P1 mais γ vezes H? Aquilo lá relaciona a pressão em dois pontos com altitudes diferentes. Aquilo lá só vale para fluído parado, né, gente? Quando o fluído está em movimento, qual é a equação que vale? Essa aí, ó. A equação de Bernoulli. Então, qual é a equaçãozinha que eu vou usar aí? A equação de Bernoulli. Por quê? Porque é fluído dinâmica. A gente está estudando cinemática. O fluído está em movimento. Isso é muito mais fundamental. Apesar de que está certo, tudo que entra sai, né, as propriedades são uniformes na sessão, né, a gente vai usar a equação de Bernoulli porque o fluído está em movimento. Então, na sua vida, em qualquer concurso público que você for fazer, for cair na equação de Bernoulli lá, você sabe. Vai cair uma questão assim, né, você tem que saber. A equação de Bernoulli, ela fala sobre conservação de energia e ela fala de cinemática. O fluído está em movimento, né? É, é isso mesmo. A cor aí, agora, parada? É, agora ficou mais claro. Mais claro. Então, vamos entender aqui. Bom, muito bem. Então, está aqui. Eu quero usar essa equaçãozinha aqui, ó. Então, eu passei o eixo coordenado bem aqui. Não tinha antes. Você vê na pergunta do livro aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Eu coloquei o eixo onde eu quis. Eu quis colocar o eixo bem aqui, ó. Passando bem pelos pontos que eu vou analisar. Por que que eu escolhi o meu plano horizontal de referência aí? Para que essas alturas sejam nulas. Alguém rabiscou aí. Para que as alturas sejam... É, o cara está respondendo, né? Exatamente, é. Para que minhas alturas... Agora, apaga aí, por favor, porque ficou rabiscadão aqui. As alturas aqui, ó, Z1. Para que Z1 e Z2 sejam conhecidos, ó. Se eu coloquei o eixo de referência aqui, Z1 e Z2 já está conhecido. Pô, professor, mas aí você está roubando. Estou nada, meu querido. Coloca o eixo de referência em qualquer outro lugar. Bora colocar o eixo de referência aqui, ó. Bora. Vamos dar o eixo de referência aqui. Budei. Budei. Agora está aqui embaixo. Qual é a altura do ponto 1? Não sei. Não sei. É verdade. Você tem razão. Não sei a altura do ponto 1 agora com relação a esse outro eixo. Vai ser essa altura aqui, com certeza, né? Mas vem cá, meu querido. Essa altura aqui, ó, do ponto 1. Essa altura do ponto... Puxa. Essa altura do ponto 1 aqui não é a mesma altura do ponto 2? É a mesma altura do ponto 2. Então, como as alturas Z1 e Z2 são iguais, aqui na equação ia cortar o Z1 com o Z2, não ia? Vai cortar o Z1 com o Z2 de qualquer forma. De qualquer forma. Não vai cortar de qualquer forma. Por que que corta o Z? Porque é igual. Porque eles são iguais. Olha aqui, ó. Em qualquer lugar que eu coloque aqui o eixo de referência, aqui, ó, você vai ver. Do jeito que eu coloquei aqui agora, ó. A altura desse ponto 1 aí, ó. Não é essa setinha aí? Digamos que essa seta aí valha X. A altura desse outro ponto aqui também não é o mesmo X? Não é o mesmo X? É, certo. E aí, quando eu colocar aqui na equação, vai ter X de um lado e X do outro, vai cortar, né? Concorda, Emerson? Correto, correto. É isso. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Como eu estou analisando pontos no mesmo horizonte, no mesmo plano, então, as alturas vão se cortando aí, né? Por isso que eu escolhi ali, do jeito que eu quis mesmo, eu escolhi... Eu escolhi colocar o plano de horizontal de referência aqui, né? Por quê? Porque eu quis, sei lá, não teve nenhum motivo além desse, não. O Z1 e o Z2 ia cortar. Mas com o plano horizontal de referência posto aqui, o Z1 e o Z2 vale zero. Tá jóia, meus queridos? Só corta o Z1 e o Z2. Corta o Z1 e o Z2, então, sempre que está a resto. Se tivesse inclinado, já fica a manteria, né? É, aí você não pode, né? Porque aí a inclinação vai gerar diferença na altura. Ok. Aí, claro, né? Aí não pode. As coisas dentro da sua justiça. Esse meu zoom está dando problema, hein? Olha só, 9... Ah, não, está certo isso mesmo. Então, continuando aqui, né? Então, olha só, estou olhando para a equação aqui. Estou continuando a fazer análise. Z1 e Z2 a gente já resolveu. A gente já sabe, né? Z1 e o Z2. Meus queridos, a gente não sabe mais nada. A gente não sabe P1 e nem P2. A gente não sabe nem P1 e nem P2. O exercício não falou nada a respeito. A gente não sabe nem a velocidade 1 nem a velocidade 2. Só que sobre as velocidades a gente tem uma informação a mais. A gente tem uma informação a mais sobre as velocidades. Sobre as velocidades a gente tem uma informação a mais aí. O quê? Eu falei para vocês lá na aula. Sempre que eu estiver usando a equação de Bernoulli, gente, sempre... Olha a minha... Nossa, como é que eu faço para enfatizar sempre? Sempre, sempre que você usar a equação de Bernoulli, meus queridos, você vai poder usar a equação da continuidade, tá bom? Sempre. E a equação da continuidade é essa que está aqui dentro do quadradinho aqui, ó. É aquela, né? A vazão na seção 1 é a mesma vazão na seção 2, né? Então, a área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. E isso aqui é uma relação entre as velocidades. Resolve a velocidade? Não resolve a velocidade, mas pelo menos acha uma relação entre elas. Já é alguma coisa a mais. Essas duas equações sempre são utilizadas em conjunto, tá bom? Professor? De vez em quando dá um stilt aí. Muito bem, gente. Agora, então, vamos continuando a resolver. Z1 e Z2 já resolvemos. Nós temos uma relação entre a velocidade 1 e a velocidade 2, né? E agora vamos falar sobre pressão. Olha, sobre pressão. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Sobre pressão, tudo que a gente pode falar é o seguinte. Olha esse... Olha essa... Olha essa regiãozinha aqui da figura, ó. Aí você olha pra essa região da figura e fala assim... Nossa, professor, isso aí parece uma daquelas coisas que você fez lá na aula de tubo em U. É sim, meu querido. Isso aqui é um tubo em U, né? Isso aqui é um tubo em U com um mercúrio aqui como sendo o nosso fluido, né? Então, olha só. Eu consigo relacionar, por exemplo, a pressão nesses dois pontos aqui, ó. A pressão nesses dois pontos aqui, elas... Teoricamente, elas são iguais, né? Então, eu posso relacionar a pressão aí, tá certo? Eu posso relacionar a pressão aqui nesse ponto, né? Com a pressão aqui nesse ponto aqui, ó. É uma relação entre as pressões. Não vai me dar a pressão exatamente. A área... Olha a pergunta da Vitória. A área é metade, velocidade é o dobro, certo? Certo. Essa é justamente a relação entre as velocidades, tá? Isso aí a gente vai achar. Tá? A gente vai achar a relação entre as pressões aqui, ó. Pra isso, a gente vai analisar dois pontos. E lembrando que as propriedades são constantes nas seções, né? Então, se eu calcular aqui a pressão num ponto aqui... Vai valer pra sessão todinha. Se eu calcular a pressão num ponto aqui, vai valer pra sessão dois todinha, né? Por causa do que ele falou. Por causa das coisas que ele mesmo falou. Então, vamos calcular aqui. Já tá até calculado. Eu escolhi dois pontos pra fazer a análise aqui, tá? Eu escolhi dois pontos pra fazer a análise aqui. Eu escolhi esse pontinho aqui, tá? Aqui no tubo. Eu escolhi esse pontinho aqui, o tubo de ventre aqui, né? Aqui no manômetro. Eu escolhi esse ponto aqui. E escolhi esse ponto aqui, tá? Esses dois pontos aqui, eu escolhi ele pra fazer. Eu escolhi esses dois pontos aqui pra analisar a pressão, tá? E aí a gente vai fazer aquela brincadeirinha. E fica até de revisão, né? Pra manômetro em tubo de U que caiu na prova. Óbvio que caiu. Manômetro com tubo em U cai na prova? Cai? Claro que cai, meu querido. E aí é aquela história, né? Você vai usar aquela macetezinha, aquela manhãzinha que eu ensinei pra vocês. Pra vocês saber relacionar a pressão em dois pontos, né? Então, olha só. Tem aqui a pressão nesse ponto e a pressão nesse ponto aqui, ó. No caminho que eu vou fazer, eu vou sair de P1, vou passar aqui, vou vir pra cá e depois vou subir pra P2, né? E vou terminar aqui minha contagem. Então, quando eu sair de P1 e descer, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou somar, não é? Vocês estão sabendo o que eu tô falando? Manômetro com tubo em U. Aquela macete que você desenha. Aí, quando você desce, você sobe, você sobe, você diminui. Então, vamos lembrar aqui. Isso aqui chama a equação manométrica, né? Vamos encontrar a equação manométrica aqui, gente, ó. Vamos encontrar a equação manométrica relacionando P1 e P2 aqui, ó. Nesse tubo aqui, ó. Então, vamos lá. Eu estou saindo de P1, tá? Eu vou descer na água uma altura de 10 centímetros. Então, tá aqui, ó. Então, eu vou escrever. Tá aqui escrito já, inclusive, ó. P1 mais gama da água vezes 10 centímetros, que é a altura, porque a gente multiplica pela altura. Só que eu posso usar 10 centímetros? Jéssica! Não? Ninguém? Não tá aí, não? Cadê a Jéssica? Jefferson, você que falou. Posso usar 10 centímetros ali na conta? Pode não, pode não. Pode não. Tem que ser em metros, né? Transforma pra metros. Transforma pra metros. 10 centímetros é 0,1 metros. Por isso que eu multipliquei por 0,1 aí, tá? Agora vem. Cheguei aqui embaixo. Vim aqui pra direita, tá? Aí agora eu vou subir. Vou subir no Mercúrio. Vou subir no Mercúrio. Eu vou subir, então é menos. Tô subindo, então é menos. Gama do Mercúrio, tá aqui, né? Escrito, né? Gama do Mercúrio vezes... Eu tô subindo os mesmos 10 centímetros, meus queridos. Tô subindo os mesmos 10 centímetros aqui, ó. Então, eu tô subindo os mesmos 10 centímetros, então é o mesmo 0,1 que eu tô sendo multiplicado aqui, ó. E aí vai chegar onde? Vai chegar no ponto P2. Então, essa aí é a equação manométrica, tá? Essa aqui é a equação manométrica, quer dizer, P1 mais gama da água vezes 0,1 menos gama do Mercúrio vezes 0,1 é igual a P2, tá? Então, isso aqui é achando a equação manométrica, né? O exercício lá que tem na prova e tal. P1 mais gama do Mercúrio. Então, a gente achou a equação manométrica aí. Desceu, somou, subiu, diminuiu, subtraiu. Agora, substituindo, qual o gama da água? Tá no enunciado, tá? Mas isso aí vocês já sabem de cabeça. O gama da água, 10 mil newton por metro cúbico, né? Então, substituindo 10 mil. Esse H20 aí é H2O, professor? H2O. Para não ter que ficar perdendo aquele tempo escrevendo pequenininho, sabe? Beleza. Beleza, tá certo. O gama do Mercúrio aqui, ó, 136 mil. 136 mil. Então, fica P1 mais 10 mil vezes 0,1. Menos 136 mil vezes 0,1 igual a P2. Agora, 10 mil vezes 0,1 é mil. Menos 136 mil vezes 0,1 é 13.600. Só cortar um zero, né? 13.600, tá aqui. Então, eu deixei os números aqui desse lado, né? Do outro lado, eu passei esse P1 aqui para o outro lado diminuindo, né? Menos P1. Então, tá bom. Então, P2 menos P1, né? P2 menos P1 fica igual a quanto? P2 menos P1 fica igual a esse número aqui, ó. Mil menos 13.600 é menos 12.600. Multiplicando por menos 1 para esse valorzinho aqui ficar positivo. Então, a gente acha que a pressão aqui é maior do que a pressão aqui, obviamente, né, gente? O Mercúrio tá mais empurrado, né? A pressão 1 menos a pressão 2 é 12.600 pascal, tá no sistema internacional. Pressão 1 menos a pressão 2 é 12.600 pascal. Então, vamos entender onde que a gente tá nessa história nossa aqui. Vamos entender onde que a gente tá nessa história aqui, tá? Bom, a gente tá estudando um exercício que é calcular a vazão. Eu quero calcular a vazão nesse tubo. Portanto, eu tenho que saber a velocidade. Tanto em 1 como em 2, tanto faz. A gente tem que saber a velocidade em um desses dois pontos. Só que ele não deu muita informação. Ele só deu a área aqui, ó. Ele deu a área e esse desenho aqui. E olha que coisa interessante. A gente já tá quase no final do exercício. Pode até não parecer. Esse link já tá acabando, tá? A gente já tá indo pro segundo link já. Se eu sumir de repente, já entra pro segundo link já. Pra não ter problema aqui de perda de entendimento, tá? Beleza. Então, a gente tá usando a equação de Bernoulli. A gente já sabe que o Z1 e o Z2 é zero. Por causa do jeito que eu escolhi o eixo. Essa equaçãozinha aqui vai relacionar as velocidades. E através da equação manométrica pra esse tubo aqui, a gente tem uma relação entre as...